Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo E o nosso vídeo de hoje, de domingão, é o mais um bate-papo cristão Hoje eu trouxe pra vocês um tema muito especial que é referente às mães Quero desejar um feliz dia das mães pra todos vocês lindonas que estão sendo mães, que já são mães E é isso aí, vocês são maravilhosas, tá? Eu agradeço a Deus todo dia pela minha mamãe existir, porque senão eu não estaria aqui, né? Desejo tudo de bom pra vocês, que o Senhor Jesus venha derramar uma churidãoção na vida de cada uma de vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo qual tema eu posso trazer referente à Bíblia Deixe seu like, né, pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo E também pra eu ver que você não gosta desse tipo de vídeo, né? Então a gente já combinou que todo domingo eu vou trazer um tema diferente referente à Bíblia Pra gente meditar, pra aprendermos, pra aprimorar nossa vida espiritual Se você tá querendo de paraquedas agora aqui no meu mundo em cor-de-rosa Vai aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações Me acompanha também no Instagram, vai tá? Minha tela é Bruna Barba Oficial Pra vocês acompanharem a minha vida em cor-de-rosa por detrás dos bastidores Porque eu sempre tô gravando stories Bom, gente, vamos lá As mães são mega especiais para nós, vocês concordam, né? Então, a dica que eu tô antes de começar a palavra de Deus, né? É que vocês curtam mais ela, porque a gente não sabe o dia da manhã A gente não sabe o quanto tempo nós vamos ficar com ela Enfim, aproveite, gente, no máximo É tão bom abraçar, beijar, ficar junto Por exemplo, o meu pai mesmo, gente Eu aproveitei pouco da minha vida, né? Aproveitei pouco E eu peguei essa experiência de que eu tenho que aproveitar mais Porque eu não sei o dia da manhã O dia da manhã a Deus pertence Eu poderia citar várias mães na Bíblia Mas o que me chamou mais a atenção é sobre Ana Ana era uma mulher que não podia ter filhos E ela pedia pra Deus Tinha sua fé na palavra Que um dia ela ia poder ter filhos, mas ela não podia E antigamente, não ter filho, não poder ter filho Era um sentimento, assim, de ofensa, de tristeza Porque pra agradar meus maridos, você tinha que ter filho Claro que hoje em dia mudou, né? Tem gente que não pode ter filho, adota Tem gente que não quer ter filho E assim vai Mas antes, não E Ana, ela sofreu muita humilhação Pelas outras mulheres que tinham filho Ela sofreu humilhação, ela chorava E o sonho dela era ser mãe E com a fé dela, com a perseverança nela Com Deus, orando e pedindo pra Deus Deus realizou o impossível Porque o nosso Deus É um Deus que realiza o impossível Sabe por que ele realiza o impossível, gente? Porque assim, se ele realizar uma coisa fácil Que eu posso fazer As pessoas não vão notar que ele é o Deus todo poderoso Não é mesmo? Se eu posso pegar esse caderno e estar no meu alcance Então por que ele vai me dar esse caderno? Tá entendendo? Ele gosta de operar coisas que aos nossos olhos E às nossas mãos não são possíveis, sabe? Tipo, aquilo que é impossível pra você Pra Deus é possível Porque para Deus nada é difícil E então Com a sua fé abalável Pedindo para Deus Tanto é que uns ia a Deus Com boa fé dela Vamos ceder um Samuel Para ela E o Samuel, gente Foi um dos maiores profetas de Israel Tem tanto na Bíblia, gente Tem primeiro Samuel Segundo Samuel Eu amo Samuel Samuel era o profeta do Senhor Com a sua fé Você pedir pra Deus Deus realiza este milagre na minha vida Ele vai fazer esse milagre na sua vida Porque a fé move montanhas, gente Um pedacinho que se tiver de fé E você confiar Ele vai realizar Mas aí tem dois detalhes Que eu quero entrar No assunto que vai envolver aqui, gente O primeiro é você perseverar em Deus O que é perseverar em Deus? Eu continuar confiando Mesmo que as coisas ainda não aconteçam Eu continuar orando Confiando que aquilo vai acontecer Tá? Eu tenho fé E tem a perseverança Eu não vou desistir daquilo E a segunda coisa, gente É no tempo de Deus Então assim Tem certas situações em nossas vidas Que é difícil nós entendermos Mas é no momento de Deus É no tempo de Deus Porque o tempo dele é perfeito Agradável E não dá erro, gente Então vamos confiar no tempo dele Se ainda não aconteceu na sua vida Seja, sei lá Ter um filho, por exemplo Ou qualquer outra coisa que é impossível pra você Tenha fé Espera no tempo de Deus E vai realizar Então aqui, gente A mensagem que eu quero dizer É dessa mãe Dessa mulher Da Ana Que teve um sonho de ter filho Ela não podia ter filhos Mas Deus honrou ela Né? Deus fez esse milagre pra ela Mas a mensagem de hoje Eu quis falar sobre Ana, né? Que é uma mãe que a gente pode Ter como exemplo, né? De que a fé move montanhas Que se você tem um sonho de ser mãe E não pode Deus vai Pode realizar uma sua vida assim Basta você acreditar Mas, gente Além disso Sabe o que eu queria meditar com vocês? É dois versículos O primeiro É Êxodo 20, 12 Está nos 10 mandamentos Diz assim Respeite o seu pai e sua mãe Para que você viva muito tempo na terra Na qual eu estou lidando Então o que Deus pede? Que nós respeitamos Que nós tratamos eles como um tesouro Eles são um tesouro, gente Nossos pais são tudo na nossa vida A base começa na família Eu fico tão triste Quando eu escuto pessoas falando assim Sei lá, que não gostam do pai Que não gostam da mãe Que... Que não fala pra família Obrigado, gente Independentemente do erro Da situação Porque eu também não estou aqui para julgar Né? A situação que a pessoa se encontra Ame teu pai e tua mãe Do fundo do seu coração Perdoa os pecados Porque, gente Se a gente não perdoar os erros dos outros Deus não vai perdoar os nossos erros Entendeu? E nós temos que entender Que pai e mãe É um tesouro E tem que respeitar Tá? Então eu estou dando as dicas aí Para os filhos de plantão Que estão assistindo Nada para as mães Mas agora Eu tenho um recadinho para as mães Qual recadinho das mães? Provérbios 22 Vamos falar também Sobre Provérbios 22, 6 Que diz assim Eduque a criança no caminho que deve andar E até o fim da vida Não se desviará dele Gente Aqui diz Ensine o bom caminho para o seu filho andar Ensine os princípios Molde o caráter dele Fale sobre Deus Guia ele pelo caminho de Deus Para ele nunca desviar Então é essa dica que eu dou para vocês Mães Mamães Futuras mamães Mamães que já estão sendo mamães agora Enfim Eduque seus filhos Gente Mais uma coisa também Que eu quero falar É que hoje em dia Claro que é que a Bíblia diz Para nós respeitarmos os mais velhos Os anciões Os pais A mãe O pai, a mãe Os pais Enfim Que nós temos que respeitar sim Temos que ter respeito Respeito é a base de tudo Quem não tem respeito Tem que ter o respeito Mas aqui eu quero dizer também Para os pais terem respeito com os filhos Eu sei que o pai tem que ter autoridade A mãe tem que ter autoridade Tem que ter Tem que educar Tem que ser mais firme Quando tem que ser Mas também tem que ter respeito né Porque hoje em dia A gente vê uma falta de respeito De um para com o outro gente É muito feio Vamos parar com isso Vamos trazer mais amor Vamos valorizar aquilo que a gente tem em casa Que a mãe é tão preciosa gente Dirar Você Dirar alguém É muito precioso isso Então vamos valorizar quem a gente ama Vamos valorizar as nossas famílias Porque Deus nos colocou na família certa Basta você olhar nos olhos de Deus Para enxergar Se você não fala com a sua mãe Ou com o seu pai Volte a falar Não perca tempo Amanhã pode ser tarde E você nunca mais virar eles Tá bom? Bom gente linda Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de encher o vídeo de like E comentar aqui embaixo Qual o próximo bate papo cristão Eu posso trazer para vocês Eu vou estudar com muito carinho Vou ler a bíblia Vou pedir direção para Deus E vou voltar aqui com muito amor Porque eu vou falar de Jesus Tá bom? Que ele continue falando no coração de vocês Que ele ilumine a bênção E a vida de cada um de vocês Que me assiste Obrigada por fazer parte Dessa família cor-de-rosa A mais cor-de-rosa do Youtube 1 milhão e 500 mil Beijinhos cor-de-rosa No coraçãozinho de vocês E até a próxima Tchau